Um mês com a verificação do WhatsApp e o que que aconteceu, Kérnia? O que você recomenda? O que você observou? Vale a pena? Não vale? Me conte. Então, nesse vídeo eu vi que teve muita gente que assistiu o meu último vídeo, alguns comentários, né? E também lá no meu WhatsApp e no meu Instagram. O pessoal veio lá conversar comigo, alguns acharam vantagem, outros não. E eu vim falar que o meu ponto de vista, o que que eu achei, né? A experiência, como foi minha experiência de um mês de uso do selo verificado do WhatsApp. Tá? Não do Instagram, do WhatsApp. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu percebi foi um aumento quase que instantâneo da minha autoridade. Como eu botei o selo no meu perfil pessoal, porque nada meu é pessoal, tudo eu trabalho vendas de um modo geral. Então, até o meu perfil, meu WhatsApp pessoal, eu transformei ele num business, né? E como eu passo muitos dias conversando com as pessoas, né? Eu tenho bastante grupos de WhatsApp. E aí, eu peguei o meu pessoal e transformei ele também num business. Foi nesse que eu coloquei o selo verificado. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui ou na descrição pra você assistir. E lá eu falei que porque eu decidi colocar o selo no meu perfil pessoal e não no da empresa, que é aquele que fica lá o botão do WhatsApp no meu Instagram. Que se você não me segue, ó, tá aqui. Eu quero nas suas oficinas. Eu faço muitas lives por lá e muito conteúdo também bom lá. E aí, eu falei por que que eu decidi colocar nesse, né? E não naquele outro. Porque esse número aqui, esse número pessoal, perdão, que eu coloquei o selo, é um número também que eu atendo as empresas daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou daqui de Natal, Rio Grande do Norte. E eu atendo empresas, eu treino equipes de vendas, né? De médio e grande porte. E também, é nesse número pessoal, né? Que eu trato com as minhas alunas de mentoria. Mentoria, mentoria individual e mentoria híbrida. Que é uma mentoria que é feita específico pra quem é daqui de Natal, que é parte online, parte presencial. E também, eu trabalho com as publicidades, né? Eu tenho algumas parceiras, né? A empresa é parceira aqui do canal. Então, é nesse número que eu trato com essas pessoas. Então, pra, estrategicamente, eu fiz com que isso me gerasse uma autoridade mais rápida. Então, como eu sou há 10 anos especialista em vendas no WhatsApp, então, isso me reforçou ainda mais a minha autoridade. Então, foi por isso que eu também nem quis colocar no meu Instagram e quis preferir aqui no meu WhatsApp. Então, qual foi a minha primeira impressão? Aumento instantâneo da autoridade. Então, eu percebo que eu tenho que me esforçar menos pra estar convencendo alguém ali, uma empresa me contratar, uma empresa me contratar pra treinar sua equipe, pra fazer publicidade. Eu tenho bem menos esforço, porque ali, aquele selo, ele já me traz essa autoridade quase instantânea. Algumas pessoas também me relataram, me perguntaram, né? Olha que diferença é o WhatsApp, tem um selo, o que que é, como funciona? Então, isso, às vezes, a gente faz estratégia, gente, não é especificamente da venda direta, mas causa na pessoa uma impressão, literalmente, uma impressão instantânea, uma, como diz assim, a primeira impressão é a que fica. É mais ou menos isso aí que eu quis causar. Então, eu estudei há muitos, há alguns anos atrás, sobre, fiz um estudo bem aprofundado, uma mentoria, pra ser mais precisa, sobre marca pessoal, né? E marca para o meu negócio. E um dos pontos que falou que a gente tem que ter simbologias, a gente tem que ter estratégia pra se colocar na mente do nosso futuro cliente. E é esse símbolo de verificado. Quando eu vi no WhatsApp, eu disse, cara, todo mundo tá indo pro Instagram. Então, eu vou fazer o caminho diferente da maioria. Então, pouca gente que eu conheço, até minhas concorrentes que eu não tenho, né, do WhatsApp eu não tenho, não usam o verificado do WhatsApp. Então, pra mim, foi um baita de um diferencial, de um destaque. Então, eu percebi isso, essa autoridade, mais rapidamente no meu negócio. E uma outra coisa que eu percebi, que é uma segunda coisa que eu quero deixar pra vocês, quando vejo um verificado, eu dou muito mais atenção. Já fica ali pra mim, ali, poxa, um verificado, eu já fico, uau, não é qualquer pessoa que tá falando. Então, eu percebo que as empresas também teve essa mesma impressão comigo. Porque, do nada, começaram a chegar mais pessoas aqui pra mim, pessoas conversando comigo, se interessando. Então, de alguma maneira, se eu tivesse alguém que eu pudesse estar concorrendo, a empresa que viu o meu perfil se destacaria. E um outro ponto muito positivo demais, inclusive, é que quando a pessoa chega até mim por indicação de alguém, porque me achou na guia de negócios, que eu também... Esse eu não tenho certeza, porque não tá na promessa lá de quando você vai contratar o selo verificado, mas eu tenho pra mim que na guia de negócios, eu ganho uns pontinhos a mais na hora que o WhatsApp vai divulgar os perfis na guia de negócios. Você não sabe o que eu tô falando, assiste alguns vídeos aqui pra trás que eu falo da guia de negócios, que é uma ferramenta onde o WhatsApp divulga o seu negócio. E lá, imagine eu estar posicionada na guia e conseguindo verificado. Eu saio na frente das pessoas, tá? Então, isso foi uma percepção que eu tive aí também, né? De quando eu vou ver lá meu perfil na guia, o meu com aquele símbolozinho azul já dá uma destacada diante dos concorrentes. Eu acredito que, juntando o ranqueamento com esse selo, o WhatsApp também acaba divulgando mais rapidamente. Em relação às outras coisas que o WhatsApp promete, eu não sei te falar porque eu ainda não parei pra usar de forma estratégica, pra configurar direito. Eu vou fazer um vídeo aqui, eu não fiz isso porque eu quero fazer junto com vocês. Aguarde que esse vídeo em breve vai sair aqui. Eu quero configurar junto com vocês pra poder ver ali como é que funciona. Então, eu vou errar, vou acertar, porque eu quero fazer junto pra você ver como que funciona, tá? Então, pra mim, super vantagem, porque eu tô me destacando. Eu tô me... as pessoas vão conversando comigo e eu me destaco do meio da concorrência. E uma outra coisa importante, enquanto eu tô ali no grupo do WhatsApp divulgando o meu trabalho, porque eu divulgo através dos meus cursos, através dos meus conteúdos do Instagram, uma divulgação estratégica que eu mesma ensino, eu percebo também que as pessoas... Eu já levanto ali uma curiosidade, só o fato de eu estar interagindo no grupo, a pessoa vem olhar o meu perfil e quando ela olha o meu perfil, já vê ali o verificado e também acaba olhando, atraindo ela pra olhar o restante do meu perfil, que aí é onde eu começo a faturar. Ela vai ver ali a minha salvação, assim que ela me chamar no privado dela de cara, se ela falar comigo, já chega a salvação pra ela com o link do meu catálogo, que eu já falei sobre isso aqui. E também ela vai olhar o meu perfil e vai ver ali o meu catálogo, vai ver o portfólio. E como esse WhatsApp que eu vou ter verificado é para empresas, é mais focado na empresa e na minha aluna de mentoria, acaba que a empresa já dá uma olhada ali, já vai tendo uma noção, né? Isso acaba me gerando mais negócios e mais rapidamente, tá? Sem eu ficar falando tanto, me explicando tanto, tá? E para finalizar, não menos importante, eu vou dar uma recomendação aqui, que inclusive um pouquinho antes de eu vir gravar aqui, chegou uma pessoa lá no meu WhatsApp que tem o verificado, e para ele não aparecer uma opção que eu falei no vídeo de 55 reais, ele acabou assinando a opção de 200 e poucos reais. Gente, presta atenção, se não tivesse a opção de 55 reais, sei lá, desinstala o aplicativo, instala de novo, mas não tem a opção mais barata. Então, deve ter sido aí algum equívoco, talvez um bug, porque o WhatsApp para iPhone, ele não é tão... Sempre dá uns bugzinhos, né? Para Android é mais tranquilo. Então, tenha paciência, mas não precisa assinar esse mais caro, né? Baixa o sinal mais acessível. E sim, tem um suporte diferenciado mais rápido, digamos assim. Mas, gente, suporte é suporte. Às vezes acontece que você está ali querendo ter uma dúvida, e mesmo o suporte sendo rápido, ainda demora um pouquinho para resolver o teu problema. Mas sim, tem um suporte diferenciado também para quem é assinando do WhatsApp, tá bom? Então, como eu falei no outro vídeo, eu tenho alguns acessos privilegiados, né? Esse selo. E eu tenho informações privilegiadas de um projeto que eu faço parte, que, repito, não posso citar aqui qual é, porque assinei termo de confidencialidade. Mas eu já andei procurando saber qual é essa galera que eu tenho acesso privilegiado relacionado ao WhatsApp. E eles me confirmaram tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E mais coisas que eu não vou estar podendo falar nesse vídeo por causa desse projeto que eu faço parte. Mas acreditem, vai fazer o selo que você ganhe alguns pontinhos extra ali com o WhatsApp. Então, é isso. Me comente aqui se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga mais informações sobre a verificação do WhatsApp, que eu percebo que tem muita gente pesquisando sobre isso esses dias, porque começou agora também, né? Que eu vou estar trazendo. Me fala que qual é a sua dúvida também, que eu vou gravar vídeos específicos sobre dúvida. E vou convidar você para vir aqui embaixo, ó, na descrição. Tem um link dos meus treinamentos. Tem treinamento a partir de R$27,00, para tu vir aprender a vender comigo no WhatsApp. Mas também tem treinamento no Instagram, no chat do GPT, tem vários. Dá uma olhadinha aí. E qualquer dúvida, entre em contato lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp lá do suporte, que a gente vai estar tirando aí suas dúvidas, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.